Transcrição e Legendas Pedro Negri O que é o que é o que é? Tchau, tchau. Apesar do Bambu e Görre. Apesar do Bambu e Görre. E vai receber aelninha. O que é isso? Quim para o vídeo? Apenas a cor de subvenida. Com o que é isso? Agradecer. 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 Que se pode se pegar muito um estarei. Espresso. Para sermos que... É um estarei que não tem um talento. Como ele está aqui? Como ele está aqui? Como ele está aqui? O que ele está aqui? Puxilha com o seu amigo. Puxilha com o que? Puxilha com o meu pai? Eu quero falar o meu pai. Deu o que? Foi o meu pai. Coelho que? Nossa senhora. Puxilha com o que? Então é isso que eu quero falar. Caralho vai falar com o pai. Sim, o que? A gente sendo escrita o segura do Facebook. A gente não está ficando sempre com 노zão. Estou falando com um banho. Ele tem uma coisa que estamos fazendo. Mas estamos vendo as coisas que estamos fazendo. Vai entrar aqui no mês depois? Vamos. Depois de ver o que eu faço aqui. E é um bom dia que eu adoraria. Já que eu adoraria que eu vou fazer isso, é um bom dia. É um bom dia que eu acho que eu acho que é um bom dia que eu vou fazer isso. Então, eu vou dizer que eu vou fazer isso aqui. que o rei é de abacus e da batuqués que o nosso corpo é tão grande, e nem pute a canta, mas que a vanta é, que a vanta é, e nós temos feito o próprio corpo à batuqués, mas mesmo que o peito é muito bom, Obrigado, 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 obrigado. Ou o direito. Ele tentou estar bem. Que para mim? E충都是 o que eu quero dar com muita gente. E vou te estar primeiro postado. Laziura do Nakabayque. Mas fizemos exatamente isso. Isso aqui. Muito bem. lynn Hama. E gigantesco Deus. só que eu เขo e lá explicou Tu estabais Dez, tu estabais de tu estabais tu andais tu estabais de tu estabais da sua tu estabais de sua sua surpresa a que eu quero que sua votação é muito importante Agora a próxima é o futuro. É só o fim. Não sei sempre, mas o que é que você vai ter, nem você de falar. Vamos ver o que está com o que está com o que está aqui. E é o que eu estou achando de mim. Eu sei que eu tenho o que é que eu estou falando. Nele é o que eu estou fazendo com as fuckas. aum 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 Música keine MoreAlfort mas a volto até o mais rápido 30 satnesota Ersaquia conhecer a taxa sym случае para virar 1-jos da feita mas o canto acaso E o que eu acreditaria de outras pessoas? Acapreendendo aqui no auxíl��xos. E eu e a prasecondaria! Acapreendiando aqui no 가는, sendo que a gente está Chicos Savendavan! Acapreendendo aqui no Graal... M boando! É possível fazer um verão correto que continuam! o nome é o primeiro que é esse o mesmo que você faz. E esse fica o seu nome de Gabe. É a sua palavra. No meu nome ainda, mas eu não sei se estou lindo Montenário. Não é mítido, apoiando o vídeo, está esperando o vídeo, que é pra você ter o meu livro quebrou a sua vontade de fazer um livro para depois da data. E aí, o que é que eu vou fazer? é no nome do caviar, é o pessoal do caviar. Eu vou fazer o que é que é que é. É que é que é. É que é o pessoal, que é o maior de isso. E no meu长ial, vamos ver se acertar com o moleque. Eu vou fazer o que é porque é que é que nós. Esa é uma coisa que é que é que nós você vai fazer. E aí? É isso aí? Eu quero saber. Mas neste dia, um posto afetito dela. Você precisa de sua casa? Você está aqui. Você está bem bem sobre isso? Mas eu GALBAN Holocaustos, meu pedido inteiro, de suasembly, de sua donkey вниз. ¡Otos, chicos! Sim! O que os agentes? Sim! Se ferramenta o arrago em baixo, e não é sozinha a minha vida da minha vida. É o que eu estou lhe a dar, mano? Então é isso aí, eu estou a fazer o que ele está falando. É isso aí, eu estou a fazer o que ele falava de verdade, mas vou te dar, que eu estou a fazer a minha vida. É isso aí. É isso aí. E a gente se vê um gosto de fazer. Quando eu estou com a boca, eu estou com a coisa, eu estou com a coisa que eu estou com a coisa, e eu estou com a coisa que eu estou com pra mim. Isso é uma propaganda para você. E eu estou com a coisa que está envolvendo. Você está envolvendo a outra coisa. Tchau, tchau. 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 que eu procular com que eu talvez fosse. Qu?" Girei Linh no caminho, ele chão? Ele nos violenta em mim o com da mesma pessoa? E isso aí, todas as foco têm que fazer ali, acolhão, né? Ah, melhor! Lá isso aqui, tenho que ver com o que está leadership. Qual é o mesmo? Ele tem que falar melhor é dizer para o meu parque. Como você fica com o meu arrago? Como é o meu arrago? Não tem como ver o arrago? Tem que ver, em que é um — que você faz de uma mulher com o seu barco, onde é? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. 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 não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não. Não, 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 não. Não. Não, não. Não, não, não.